E aí, pessoal, como é que foi o final de semana de vocês? Foi de boa? Deu pra dar um relax? Oh, caraca, mano. Nossa, eu cheguei... Eu cheguei anteontem, mas eu cheguei tarde. Eu cheguei em casa, era 11 horas da noite. Eu dormi umas 14 horas, de domingo pra segunda. Por aí. Acordei 5 e meia da tarde. Foi acordar, comer, gravar, não sei o que lá. Quando eu vi, já era meia-noite. E tem um detalhe. Eu tive que fazer um negócio correndo do Discord italiano lá, mano. Foi correria. Consegui pegar o envelopamento. Me identifico com os tijolinhas. Sábado tem mais, mano. Que pouca sem-vergonhice foi aquela de vazar os nudes no asamento do Char-Shock? Foi aquela ali o asamento. Uma noite patre. Aquele abraço aqui de Portugal. Oh, mano. Os caras ficaram mandando filmagens ali, mano. Tavam tendo filmagens clandestinas até, mano. Tavam filmagens clandestinas. Tava me sentindo violado. Foi maneiro pra caraca, maluco. Mas aí. Tava muito, 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 muito frio. Muito frio lá. Tava uns sete graus onde a gente estava, mano. E a gente com roupa de esporte fino. Eu só coloquei uma camisa por baixo, mano. Eu tava com a camisa por baixo, uma camisa social, e um blazer, uma calça, calça social, meia fina de esporte fino, e um sapato. Meu irmão, foi frio demais. Seja bem-vindo ao Team Patrons, meu caro. É o Mamute aí. E o Mamute suando, cara. Bom, então, obrigado pelos 26 meses. Seja bem-vindo ao Team Patrons, cara. Thank you very much. Eu achei calor, o Mamute falou. Mano, tinha hora que o Mamute tava suando. A gente caindo de frio, morrendo de frio, o Mamute. Tá quente. Isso foi falar do Mamute, by the way. Sorte que tinha Ocean. Nossa. Ó, tinha o Ocean, hein, mano? Tinha Ocean. Ocean era o nome de um drink lá, cara. Os caras me fizeram provar uma bebida com álcool pela primeira vez na vida. Mas eu não consegui beber nem metade. Fiquei na água, no suco e na coquinha. Juro pra vocês. True story. True story. Falaram pra experimentar isso, experimentar aquilo, experimentar não sei o que lá. Chashok saiu não sei da onde, velho. Chashok, ele... A gente conseguiu falar um total de três minutos com o Chashok no dia do casamento dele. Só que durante esses três minutos, dois minutos e cinquenta, foi ele parecendo com um drink diferente. Falou, não, esse aqui é baseado não sei o que lá, do suco glup. Esse daqui é de não sei o que lá. Falei, caraca, o cara tá louco. Tinha um que vinha até com um potinho de vida do lado. Eu não sei qual que era o nome. O Mamute tava experimentando todos. True story, galera. True facts. Não, era bom, hein. Era bom pra caraca. Mano, eu tô com os lábios arrebentados. Eu tô com os lábios arrebentados até agora. E tinha alguma coisa no Ocean, nesse drink deles, que acho que tinha sal. Tinha um pouco de sal. E aí o lábio arrebentou. Mano, fritava toda vez que ia tomar. Suco com vodka, coquinha com vodka, água com vodka, vodka com vodka. Eu vou voltar pra Brotas, mano. Lá eu não tava sendo difamado. Seja bem-vindo ao Team Patriots, meu amigo. Tava tão bom, mano. A vida simples do campo. Ô, eu conheci lá o... Eu falei no vídeo de hoje? Falei, né? Do casamento do Chashok. E que eu conheci o estúdio do Chashok lá. Irado, mano. Bem irado. Agora eu me senti mais tranquilo, porque eu vi os cabos do Chashok. Eu achava que só o meu, que era uma zona nuclear. É que o meu não tem mais mistério nenhum, né? Eu já mostrei pra vocês 200 mil vezes. Só que eu achei que eu era o único. Somos dois. Agora nós somos tio. Viu o cabo do Chashok? Hã? Como é que é? O cara vai se casar e fica falando que eu vi cabo? Que desgraça é essa, mano? Caraca, mano. O cara voltou pra aí dando, velho. É, mano. Os caras tão tudo pride já, mano. O cara casou pra aí dor. Caraca, o cara mandou armadilha pra Isa, mano. Vitara da Isa. Vem com calma, quem deteça. É, mano. Eu vi os cabos do Chashok lá, mano. Os cabos. Eu tô falando dos cabos aqui. Tô falando até dos meus. No descabo, foi boa esse final de semana. Foi bom? Não, foi bom. Foi bom. Foi correria, mano. Foi muito rápido o negócio. Foi, tipo, muito rápido. Pá. Eu fui pra São Paulo quinta. Fui num evento rapidinho lá que teve da Twitch. De lá. Acordei já indo direto pra casa do Chashok. Pra verificar o cabo lá, se tava certinho. Depois a gente foi reto pra Brotas, velho. Seja bem-vindo ao Team Patriots. Fui junto com o noivo, irmão. Você tem noção? Tive o privilégio. Eu soube de spoilers do que tinha no casamento antes de todo mundo. E aí a gente chegou lá. Aí o Chashok foi cuidar dos negócios do casamento. Eu e a Laura, a gente foi pro hotel. Aí do nada chegou o set todo torto. Mamute mais louco que tudo nessa vida. E aí a gente foi jantar. Todo mundo junto lá no restaurante de Brotas lá. Que tinha um cartaz do Daniel, velho. O cantor Daniel. Incrível. Ô, comida boa pra caramba lá, mano. Seja bem-vindo ao Team Patriots. E aí depois o Mamute e o set ficaram tomando vinho lá, mano. Nem sei o que eles fizeram direito. Eu fui dormir logo. Acordei bem inteiro no dia seguinte pro casamento. Zero atrasos foram feitos. Não. Nossa. Aí depois vocês tem que perguntar pro Mamute, cara. Porque o set não faz live. O Mamute ainda faz, pelo menos. Seja bem-vindo ao Team Patriots. Ah, o próprio Chachoc pode confirmar. O Chachoc vai fazer live hoje? Ele tá fazendo live? O Clebito, mano. O Clebito chegou depois da noiva. O irmão do noivo. Chegou depois da noiva. A noiva chegou toda elegante lá numa carroça. Sabe aquelas carrocinhas de... É carroça não. Aqueles carros clássicos. É um carro clássico. Old school. Eu não sei dizer o que é aquilo. Mas é tipo um carro carroça. Eu não sei dizer, mano. Mas é tipo de noiva mesmo. Vocês já sabem, né? É que eu não entendo muito esse negócio de casamento. Carruagem. Isso. Uma carruagem. Não é carruagem. Não era. Não tinha cavalo na frente. Carruagem é que tem cavalo, não é? Não era, velho. Carruagem. Mano, vocês não entendem? O cara que contratou o bagulho não sabe o que é uma carruagem, mano. É um carro vintage. É tipo isso. Era chique. Era um carro super antigo. Aqueles antigão, tá ligado? Só que é motorizado, pô. É um clássico. Ela veio no carro ali. O carro vindo tranquilão. O cara vestido a traje, tá ligado? Que trouxe ela. Aí passou uns 30 segundos do nada ver o carro do Clebito. Dando cavalinho de pau pra parar o carro. Eu não tô zoando. Ele foi parar o carro. Eu nunca vi o Clebito com tanta habilidade, velho. Ele deu um cavalinho de pau, 180, parou na vaga. Veio correndo. O Clebito pequenininho, mano. Só dava pra ver a plantação. Só o cabelo dele passando assim na plantação. Correndo. Passou reto ali do lado, sem graça. Passou. Foi. Juro. True story. True facts, mano. Seja bem-vindo ao Team Patriots, my friend. Mano, true facts. Mas ele conseguiu chegar a tempo. A noiva não tinha entrado ainda. Ela não tinha entrado. Mas aí, beleza. Só que entraram todos os padrinhos. O Clebito não conseguiu entrar como padrinho. Mas foi certo. Deu certo. Mas ele compensou na festa também. Lá que o Clebito tava meu irmão. O Clebito, ele é animador de torcida, velho. Tá louco. Nunca vi. O cara é o gás em pessoa, mano. Ô, mas tava frio, velho. Meu Deus do céu. E o mais bizarro. O Chachó que tava louco querendo achar aquecedor pra colocar os aquecedor lá. Só que o bendito do Daniel alugou tudo. Todos da cidade. É a cidade do interior do interior. Pequenininha. Tem 20 aquecedores na cidade que dá pra alugar. O cara alugou 17. Sobraram 3. E aí o Chachó que alocou os 3 pra família dele. Ele esqueceu que a gente é da família também, mano. Tava lá. Eu abraçado no mamute. O mamute andava, tava eu parecendo um macaquinho agarrado no mamute. Pra poder me aquecer. O mamute tava carregando mais de sei lá quantos quilos ali em cima. Coitado. Foi fogo, mano. É, por isso que o mamute tava soando. Lógico, velho. Agarrou mais o mamute do que eu. É claro. Não, mas foi maneiro pra caramba, mano. Foi muito irado. São poucos os momentos assim. Foi muito legal, cara. O Chachó que começou a fazer um discurso lá, velho. Caraca, mano. A Isa fez um discurso lá. Tava difícil, mano. Eu nunca vi tanta poeira voando no olho de todo mundo naquele negócio. Tava difícil ali o negócio, mano. Nossa senhora. A Laura e o Chachó que falaram. Gente, vou fazer um discurso. Eu falei, caraca. Calma, espera ele começar pelo menos, mano. Tá louco, irmão. O Chachó que tá achando. Mano, eu não consigo, mano. Eu não consigo ver. Se eu vejo um amigo meu chorando, eu começo a ficar com vontade de chorar, velho. Não sei porquê, velho. E eu tava segurando ali. O Chachó que olhava pra nós ali atrás. Eu falava, let's go, dude. Na hora. Mas eu fazia assim, let's go, dude. Foi embaçado, mano. Eu não fiz nenhuma filmagem. Eu não fiz nada. Porque eu não sabia se podia. Eu esqueci de perguntar pro Chachó. A gente tirou foto, né? O que a gente fez foi nosso ali, que a gente tirou. E eu não publiquei nada. Apesar do que meu sinal lá tava muito zoado, mano. Mas aí eu deixei pro Chachó que escolhi aí o que ele quer compartilhar. O casamento é dele, mano. E aí ele compartilhou justamente o momento que minha orelha tá em destaque. Foi fogo, mano. Eu recebi uma chamada no Twitter e no Instagram. No Twitter eu recebi a mensagem do Willan, direto. Ai, Patry, não pode. Eu falei, sorry. Banho o Chachó. O casamento é dele, né, mano? Vou ficar postando foto ali dos negócios. Eu tenho uma foto maneira que eu tenho que mandar pra ele depois. Tá ele e a Isa de mãos dadas ali. Que eu duvido que qualquer fotógrafo... Tinha uns 60 fotógrafos ali, mano. Tinha Globo, tinha RedeTV, tá todo mundo ali tirando foto. Mas a minha foto é a melhor de todas. Nossa, a gente esqueceu. Tinha o plano de casamento lá da amiga do Chachó que ajudou a planejar o casamento todo. Mano, eu não tô zoando. A pasta é dessa grossura. É isso aqui, ó. Do tamanho da minha cabeça. A pasta. E aí a gente foi lá pra casa do Chachó que, né, porque a gente foi junto. E aí o Chachó que falou, cara, isso aqui a gente tem que cuidar com o maior carinho. Tem que, tipo, isso aqui tem que vir, tipo, intacto. Aí a pessoa nas kill. Falou, Patry, tem como tu levar? Falei, lógico, irmão. Botei na minha mochila. Quase que veio pro Rio, porque a gente esqueceu. Ficou lá em Dayatuba com o Sete. O Sete teve que mandar pro correio pra amiga do... Nossa, foi uma desgraça, velho. Mas deu certo no final. Foi bom, foi bom pra caramba. Tem história. Assinei atrás. Tô todo assinado. Parecia a formatura. Tem assinatura minha, do Sete, do Mamute, do Padre. Tem tudo. Todo mundo lá. Todo mundo assinou. Tá tudo assinado atrás. Se tiver que refazer o casamento, não consegue. Porque tem as assinaturas em cima. Não, mas agora eu já sei, hein, mano. Já sei que indo pra São Paulo... Indo, acho que é pra Jaú também, não é? Tem local lá na casa dos pais do Chachoc e dos sogros do Chachoc. Conheci eles. Já falei com eles lá. Já adicionei no grupo do Zap da família. Preciso nem falar com o Chachoc mais. Eu só vou. Que silage com o Chachoc. O Chachoc vai terminar de gravar um vídeo. Vai abrir a porta. Tô eu. Ali. De ser uma canção. Com o Maui. Vendo TV. Ô, vou te falar, hein. Teve um negócio do buquê lá. Alguém falou do buquê. A Isa jogou o buquê. O buquê... Eu nem vi pra onde foi parar o buquê. Só que o Chachoc foi jogar um... Um diferenciado lá. Que eu falei. Putz, meu pai vai gostar disso aí. Seja aí bem-vindo ao Team Patriots, my friend. Mano, o Chachoc jogou... Mas aquilo foi uma marmelada. O Chachoc, meu irmão, jogou o bagulho. Acho que ele tava cansado. Porque o negócio foi assim, ó. Pra baixo. Quem tava atrás da primeira fileira nem viu a cor do bagulho. Bateu na canela do cara que tava na frente. Eu fiquei uns 15 minutos sem falar com o Chachoc. Ele veio falar. E aí, galera. Tão gostando? Não fala comigo. O maluco da frente tinha 1,90m. É, tinha essa, mãe. É, o Chachoc gosta de basquete, mano. Os amigos dele tudo alto pra caraca. Tá fogo, mano. A minha altura eu tenho 1,82m. Eu acho 1,81m. É, todo mundo que me encontrava lá falava. Caraca, você é mais alto. Eu fui num negócio da Twitch na quinta-feira. Todo mundo que não tinha me visto pessoalmente. Que é o pessoal que trabalha mais na parte dos bastidores. Nunca me viu na BGS e falava. Caraca, tu é alto pra caramba. Eu falo. Eu tenho 1,81m. Eu falo toda a live que eu tenho 1,80m. Eu abro a live e falo. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Eu tenho 1,81m. É isso. Eu abro todas as lives, todos os meus vídeos assim. E aí, chego no lugar, encontro vocês e vocês falam. Caramba, você é alto. É a câmera. Eu vou trocar, mano. Quando eu mudar de estúdio, eu vou botar minha câmera de baixo pra cima, mano. Aí vai parecer que eu sou muito alto. Aí vocês vão ver, vocês vão achar que eu sou normal. É porque na filmagem dá pra ver que eu sou alto ali no lado de todo mundo, assim. Eu sou meio alto. Não tão alto assim também, pô. 1,81m. 1,82m. Talvez 1,84m e meio. Quase beirando 1,87m. Hoje os enzos de 13 anos têm 1,95m. Ah, os moleques comem McDonald's, Burger King, essas coisas, mano. Os caras crescem. Fazer o quê? Toma suplemento, não sei o que lá. Dorme a tarde inteira, não faz nada, cresce. O moleque vai pra escola, não faz nada. Enche o saco de todo mundo. Volta, fica treinando no Fortnite ali depois do almoço. Dorme até umas 9 horas da noite. Joga de novo o Fortnite pra encher o saco da gente. Depois vai pra dormir, pra acordar, pra ir pra escola no dia seguinte. É isso. Na nossa foto da BGS, tava mais alto. Normal diminuir com a idade. Alguém pode dar um banho nesse moleque, pelo amor de Deus? Ô, vocês não sabem. Eu esqueci até antes, deu só pra eu resumir aqui. O final de semana. A gente fica zoando o 7 com Beach Tennis, Beach Tennis, Beach Tennis. Na volta, a gente voltou por Campinas. E a gente foi na casa do 7. E aí, lá tem uma quadra de jogar Beach Tennis. Pode jogar vôlei e também essas coisas. Futsal. É, futsal, ó. Futevôlei. E eu joguei, finalmente joguei Beach Tennis com o 7. É que a gente não pôde filmar. Porque pra jogar o Beach Tennis, não sei porquê, o 7 falou que tinha que fazer isso. Tinha que usar ou sunga de abacaxi ou sunga de onça. E aí, eu falei, pô, irmão, não vamos postar essa parada não, velho. Tô usando a sunga de abacaxi aqui, velho. E aí, não postou. Mas eu joguei Beach Tennis com ele. Jogou eu e o 7. Mano, eu não sei se é regra. O cara que joga, eu não jogo. Ele falou, não, tem que jogar com sunga de abacaxi. Ou de onça. Eu falei, tá bom. Mas foi maneiro, eu joguei o Beach Tennis com ele lá. Eu sei jogar tênis, tá ligado? Então, não foi tão difícil, assim, de pegar as manhãs ali. Mas o 7 tá no crack, né? O moleque tá treinando, jogando campeonato, sei lá, fazendo o que mais. E eu tava jogando de óculos, mano. É muito ruim jogar de óculos. É Beach Tennis? Não, Beach. B-E-A-C-H. Tênis. Que Beach Tennis, mano? B-I-T-S. Que porcaria é essa, mano? O Chashok tá... Mano, o Chashok tá tomando oixo até agora, velho. Tá falando de cabo, falando de não sei o que lá. Ele não fez live até agora, né? Tá explicado. Ô, eu falei com o Chashok na ida lá. Falei, Chashok, faz um teste. Ele não viu o vídeo do Conheça o Patri Hype. Eu falei, quando você abrir a sua live um dia desses aí, abre a live e assiste em live o Patri Hype. Vamos ver quanto tempo que você dura. Quanto tempo vocês acham que o Chashok dura assistindo o Patri Hype? Tô em Monte Verde na Lua de Mel, ó. A Isa tirando um baita ronco aqui. Tá maluco. Ave Maria. O cara tá na Lua de Mel. Eu esqueci, mano. Vai durar 3 minutos? 30 segundos? Não, 30 segundos nem apareceu ainda. 7 minutos. É, eu acho que ele dura uns 6, 7 minutos também. Não, mas aproveita aí, ó, Chashok. A Lua de Mel, mano. Foi maneiro pra caraca, velho. Foi muito maneiro. Eu gostei muito. Tchau, tchau, tchau.